Olha, a Polícia Rodoviária apreendeu quase uma tonelada e meia de maconha em Presidente Epitácio. A ocorrência foi apresentada na Polícia Federal em Prudente, onde está o repórter Rubens Nakato. Nakato, um ótimo dia pra você. Quantas pessoas foram presas? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, foram três homens presos nessa ação da Polícia Rodoviária em Presidente Epitácio. Eles vieram trazidos aqui, né, sobre custódia para a sede da Polícia Federal em Presidente Prudente, viu? Pra poder entender o histórico aí dessa ocorrência, a polícia nos explicou que durante uma fiscalização na rodovia Raposo Tavares em Presidente Epitácio, um veículo com placas de Brasília foi parado, foi abordado. Nesse veículo estava um dos indiciados, viu? Que é o seguinte, ao ser questionado, né, após ele ser questionado sobre o roteiro da viagem dele, ele acabou apresentando ali aquele certo nervosismo, típico, né, nervosismo na verdade, de quem não está fazendo a coisa certa, né, como eu sempre digo, o sintoma da ilegalidade, e acabou confessando aos policiais que ele seguia como batedor de uma caminhonete que fazia um carregamento de drogas. A polícia, então, começou a fazer buscas, né, por essa caminhonete, e de acordo com a descrição, né, que esse primeiro indiciado deu aos policiais, acabou encontrando, estacionada em frente a um hotel na cidade, essa caminhonete. Depois a polícia conseguiu abordar também outros, né, os outros dois suspeitos, e eles acabaram ali fazendo a revista na caminhonete, já encontrando essa grande quantidade de droga, quase uma tonelada e meia de maconha, viu? O homem que fazia o transporte da droga disse aos policiais que levaria o entorpecente para Minas Gerais e receberia aí cerca de seis mil reais para fazer aí, para cometer esse crime, na verdade, né? E, mais ainda, viu, a polícia verificando ali as placas, os documentos dos veículos, acabou constatando também que a caminhonete tinha sido furtada na cidade de Franca, aqui no estado de São Paulo, mas estava com placas na cidade de Marialva, no Paraná. Olha só que história, né, para fazer esse carregamento aí de quase uma tonelada e meia de maconha. Uma bela ação da polícia rodoviária, que tirou de circulação essa grande quantidade de droga e prendeu também aí esses suspeitos que foram trazidos agora aqui para a sede da Polícia Federal em Presidente Prudente. Casa Grande. É, o importante também, Nakato, além de prender quem faz o transporte, é prender quem faz a contratação, que esses, sim, são os grandes traficantes, por isso que eu sempre falo, é importantíssimo o trabalho da Polícia Federal nas fronteiras para evitar que o entorpecente entre no Brasil. Obrigado pelas informações, Nakato.